Meu amigo, olha o dano que eu tomei, velho. Eu tomei 300 casos de dano já. O ralo não vem, né, velho? Filha da puta, eu sei que ele vinha. Agora aqui já era pra mim, tá? Ei, Zalfa, calma, Zalfa, calma! Tamo calma aqui hoje. Até eu tô imaginando, rolou laser, rolou robótico, enigma, agia, tiro. Calmaria da porra! Calma pra caralho, calma, eu sou seu amigo ainda, eu acho. Eu não senti, velho. Considera aí os brother, porra.